Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer vai sancionar nesta quarta-feira o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Malu. Boa tarde. Essa informação é da Casa Civil da Presidência da República, que cuida desses projetos que vêm para a sanção do presidente Michel Temer. A informação é que o presidente sanciona nesta quarta-feira o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados com a União e a publicação dessa sanção ocorre nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Como vai ocorrer a sanção? O primeiro capítulo, que trata da renegociação global dos estados com a União, vai ser integralmente mantido pelo presidente Michel Temer. Por meio dessa renegociação, os estados suspenderam, em julho deste ano, o pagamento das parcelas mensais da dívida junto à União. E essa suspensão vai até este mês de dezembro. A partir do mês que vem, janeiro de 2017, os estados voltam a pagar as parcelas da dívida à União, mas não de forma cheia. Esse retorno vai ser gradativo, ou seja, eles vão voltar a pagar as parcelas de forma gradativa até junho de 2018. E só em julho de 2018, o valor da parcela volta a ser aquele que foi interrompido neste mês de julho deste ano. Por meio desta renegociação global, que envolveu todos os estados, houve um alongamento da dívida, do pagamento da dívida com a União em 20 anos. Ou seja, este primeiro capítulo do projeto de lei vai ser integralmente sancionado pelo presidente Michel Temer. Já o segundo capítulo, que trata do programa de recuperação fiscal e que se debruça em relação aos três estados mais endividados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e permitia a esses estados suspender o pagamento da dívida por três anos, este segundo capítulo vai ser totalmente vetado pelo presidente Michel Temer. Isso porque, quando o projeto de lei foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, foram suprimidas as contrapartidas dos estados. Entre as três contrapartidas principais, estão promover mudanças nas previdências sociais, não fazer novas contratações e mesmo dar reajustes aos servidores. No lugar desse programa de recuperação fiscal, o Ministério da Fazenda vai começar a estudar uma alternativa. Volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. A entrada de dólares no Brasil superou a saída de recursos no mês de dezembro. Até o dia 23, o fluxo cambial do país está positivo em 4 bilhões 990 milhões de dólares. Dados divulgados hoje pelo Banco Central mostram que, na semana que antecedeu o Natal, o país teve o maior ingresso líquido de dólares dos últimos 20 meses. Segundo o Banco Central, essa entrada de recursos se deve principalmente ao pagamento antecipado que empresas brasileiras receberam pelos produtos exportados. E já está valendo o desconto para pagamento à vista em dinheiro ou em cheque. O governo federal autorizou a mudança. A ideia é estimular a competição entre os diversos meios de pagamento. Chorar um descontinho na compra à vista é uma prática comum entre os brasileiros. Porque aí você ganha muito mais. Se eu tenho dinheiro, eu pago à vista. Dão uma choradinha para ver se sai alguma lágrima, mas eu pago à vista. Nessa loja, por exemplo, a maioria dos clientes que pagam em dinheiro pedem uma redução no preço. Principalmente naquelas vendas maiores, vendas grandes, que a gente faz e tudo, em uma caixaria, sempre pede desconto. Às vezes a gente acaba cedendo um descontinho, às vezes não tem como, mas a gente sempre tenta agradar o cliente. Agora o governo resolveu regularizar a prática. Os lojistas podem cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, dando desconto para quem pagar em dinheiro. Com isso, o Ministério da Fazenda espera aumentar a competição e forçar as operadoras de cartão de crédito a oferecer condições melhores aos consumidores, baixando a taxa de juros. O assunto é polêmico. Órgãos de defesa do consumidor acham que a medida é negativa, pois discrimina os compradores que não podem fazer o pagamento à vista. Como a Alzair, que paga praticamente tudo com cartão de crédito. Mas em cartão são mesmo poucas coisas à vista em dinheiro. Este economista discorda e acha que a regulamentação é boa para o consumidor e também para os pequenos lojistas. Vai facilitar o funcionamento do comércio e tende parte desse custo que existia ser repassado para o consumidor com uma forma de redução de preço, especial para aqueles que pagam à vista em dinheiro e que, nesses casos, o comerciante não tem custo nenhum na operação. E foi reaberta neste mês, em Brasília, a Biblioteca do Ministério do Meio Ambiente, com um acervo de 13 mil obras, móveis em madeira brasileira e equipamento modernizado. O espaço está aberto ao público em geral. A reinauguração faz parte das atividades de comemoração dos 24 anos do Ministério do Meio Ambiente. A nossa biblioteca foi reaberta agora no último dia 22 desse mês de dezembro. E ela está disponível à sociedade, aos nossos usuários internos e à sociedade em geral. Possui aqui um acervo de 13 mil obras entre publicações impressas e multimídia. Esse livro aqui é da autora Margarete Mi, que ela fez, são Flores da Amazônia. Um livro que é considerado uma obra rara, não tanto pelo tempo de existência, mas por existir poucos no mundo, poucos exemplares no mundo. Então, isso para nós é uma obra rara aqui na Biblioteca do MMA. A biblioteca fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, na 505 Norte, em Brasília. O espaço conta com salas de estudo, convivência e multiuso, e mesas com computadores individuais para consulta. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde, na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.